Também em Juiz de Fora, a polícia investiga uma denúncia de importunação sexual. O suspeito, um homem de 45 anos, estaria filmando a enteada de 16 anos enquanto ela tomava banho. A delegada Ione Barbosa, responsável por esse caso, na delegacia da mulher de Juiz de Fora, conversou com a nossa reportagem e falou sobre a denúncia. Vamos ver, balança aí. Essa moça, ela já estava observando a forma como ele estava olhando. Ela não estava olhando de uma forma inocente, já estava olhando de uma forma, digamos assim, um pouco tendenciosa. E ela começou a observar que sempre que ela ia tomar banho, ele se deslocava. E aquilo foi se tornando estranho e, de repente, ela comentou isso com a mãe dela, dizendo que o padrasto estava desconfiado do padrasto. E, em determinado, um desses banhos que ela foi tomar, em determinado momento, ela observou que teria um buraco no teto. E, através desse buraco, ela falou assim, mas por que tem aquele buraco se não tinha esse buraco? Me parece que já as filmagens já estão sendo feitas há um tempo. Eu já direcionei para a perícia, justamente para a gente ter isso documentado, que é uma prova. E ocorre que, nesse dia em que ela desconfiou mais ainda, viu esse buraco e falou com a mãe dela. Falou assim, olha, estou achando muito estranho com relação a essa situação, porque toda vez é isso. Eu vou tomar banho e ele sai, ele se desloca, e aí eu percebo que tem algo errado. Bom, quando a vítima viu esse buraco, foi quando a mãe perguntou para o marido padrasto da vítima, cadê o seu celular? E ele ficou desconcertado. Ficou desconcertado e aquela coisa toda. E, quando ela foi atrás, ela viu que, realmente, ele tinha um buraco, depois ele mesmo parece que confessou que teria feito buraco e, através daquele buraco de cima, estaria ali filmando a sua própria enteada, justamente para vê-la tomando banho completamente nua. E, graças a Deus, foi chamada, foi acionada a polícia, e aí o seu pai, não digamos o seu padrasto, mas o seu pai mesmo, de verdade, digamos assim, entrou nisso também e foi até o local e chamou a polícia. Esse suspeito, ele já foi ouvido? Esse suspeito, ele vai ser ouvido, inclusive, amanhã pela manhã. Ele já foi intimado, vai ser ouvido amanhã pela manhã. Eu mesma vou ouvindo pessoalmente, juntamente com a escrivã. Nós já ouvimos a menina. As filmagens nós já assistimos, mas foi submetida a perícia, porque tem que ser submetido a perícia para ter validade, para ter realmente validade de prova, vai ser submetida a perícia. E vamos ouvir demais testemunhas que puderam tomar conhecimento dos fatos. A delegada também falou sobre a pena para esse tipo de crime, e da importância de denunciar situações como essa. Vamos ver, balança aí. Esse é caso de flagrante, porque foi acionado nesse momento, mas por algum motivo não foi feito flagrante, talvez porque demorou alguma coisa assim, não sei se ele estava no momento, mas é caso de flagrante, inclusive com pena passível de 1 a 5 anos, o que quer dizer que, inclusive, nem fiança cabe. Portanto, porque o crime afiançável é de 1 a 4 anos. Neste caso, não cabe fiança. É muito importante ressaltar isso. Portanto, é crime, e esse é um crime novo, tem apenas 2 anos, e é muito importante ressaltar isso, essa importunação sexual. É o artigo 217-A do Código Penal. Essa ação, embora tenha sido dessa forma, e aí se encaixa completamente ao tipo penal, da importunação sexual, e isso é mais comum do que se possa imaginar. Fica aqui o alerta. Isso acontece muito entre padrasto, tio, próprio irmão, próprio pai, com o filho mesmo, às vezes acontece muito, e com crianças. Eu tenho muitos casos, inclusive, de pedofilia também. Isso é muito sério, que às vezes a vítima pensa assim, ah, mas eu vou me expor. Mas é necessário isso, para que isso não volte a acontecer. O que não pode ocorrer é normalizar uma situação desta. Ah, não, não vamos chamar a polícia, porque não vai acontecer mais. É crime, tem que ser averiguado, tem que ser apurado, e tem que ser sim, essa pessoa tem que realmente, ser, de alguma forma, lá na frente, ser julgada por isso. Tá aí, então, falou muito bem, obrigado, viu, doutor Eio, obrigado, delegada. Se você conhece alguém que faz isso com criança, criança de dois anos, três anos, cinco anos, sete anos, oito anos, dez anos, gente, tem muita criança sofrendo isso aí, viu? Tem que tomar cuidado, e detalhe, denunciar, chamar a polícia. Tchau, tchau.